O MG Record já está no ar e você vai ver nesta edição na cadeia. É preso em Governador Valadares, homem foragido da Justiça do Rio Grande do Sul. Segundo as investigações, ele atropelava mulheres com o pretexto de prestar socorro, mas as estuprava. Um dos crimes ocorreu no mês passado. Denúncia, médico chama a Polícia Militar e registra falta de insumos no Hospital Municipal de Governador Valadares. No Vale do Aço, Polícia Militar procura homem que matou Isadora Lopes do Nascimento em uma praça de Timóteo. A polícia quer saber qual o interesse dele na morte da mulher de 22 anos. No Vale do Mucuri, a cidade de Ouro Verde de Minas, abre as programações do projeto Ministério Público Itinerante, em parceria com outros órgãos. Essas e outras notícias você acompanha a partir de agora no MG Record pela TV Aberta e no facebook.com.br TV Leste. MG Record Música Música